O trem empipocou, por quê? Por causa de uma tragédia, porque morreu muita gente no ano passado em ataque às escolas, pessoal. E olha, para você que é mãe, para você que é pai que está aqui, eu vou falar para os alunos também, tá? Deus queira que não aconteça aqui na cidade de vocês, mas é questão de usar só um pouquinho de raciocínio lógico, pessoal. Em toda a história da educação, desde quando a educação foi fundada até 2022, foram registrados apenas 11 ataques. Em toda a história da educação, só o ano passado foi mais de 30. 2023 foi mais de 30 ataques. Aí vocês acham que realmente 2024 vai voltar para ter um ou zero ataque, né? Então se preparem, se organizem, porque eu tenho a intuição que agora, entre final de março e início de abril, esse zum, 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 ele vai voltar de novo. Cabe aos pais fazer uma coisa. Não adianta querer, depois que acontecer alguma coisa, não adianta querer colocar a culpa em polícia, não adianta querer colocar a culpa em prefeitura, porque eu vi muita mãe colocando pressão em prefeito, em polícia, em diretora de escola, em professor, mas não teve a capacidade de abrir a mochila do filho para ver quem estava levando para a escola. É muito fácil você colocar a pressão nas outras pessoas, mas se cada um fizer a sua parte, não tem ataque, porque os ataques foram internos. Então se a mãe souber, o que o menino está carregando dentro da mochila? E principalmente, se souber com quem ele está conversando e o tipo de conversa que ele está tendo, não vai ter ataque. Uai Bruno, mas aí eu vou ter que olhar o seu lado do meu menino? Oxi, é óbvio. Mas e a privacidade dele? Privacidade de filho ele vai ter quando ele casar e tiver a casa dele. Isso é privacidade de filho. Enquanto ele estiver dependendo do seu arroz, do seu feijão, ele não tem que ter tanta privacidade assim não. E é só o começo da palestra, tá? É só o começo da palestra, tá?